Esse é o sinal. Esse é o sinal. Filho de Paulo? Não, 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 calma aí. Não é não. Paulo, ele não teve filhos. Só filhos na fé. Ovelhas. Eu, igual a vocês, como vocês são, filhos na fé. Então, Barnabé, nós vamos estudar hoje o termo o quê? Filhos da consolação. Ou filhos da motivação. Barnabé significa consolo ou motivação. Em grego, isso que significa consolação ou motivação. Olha só. O nome, de verdade, não era Barnabé. Não, não, não era não. Todas as pessoas, ah, chamavam Barnabé, Barnabé. Mas, de verdade, eles estavam errados. O nome dele era José. José. Só depois, os discípulos, ah, percebiam, ah, ele sempre está motivando, sempre consolando. Então, vamos estudar o nome dele para Barnabé. Entendeu? Primeiro, o nome dele é, de verdade, ele é José. Estranho, né? Não dá de nome, assim e tal. Mas, a palavra de Deus, sempre a gente percebe que ele não tem. Então, o que a gente percebe ali, o que a gente percebe ali no ano passado? Jacó, lembra? Então, porque ele tinha alguns pelos ali no corpo. Então, Jacó significa o quê? Magrão, o enganador. Então, mudou o nome. Ele mudou de nome. Israel. Acabou se tornando aqui. Significa o quê? Que mudou contra Deus. Também em Abraão, o nome dele é Abraão. Que significa pai. Ou, importante pai. Depois, Deus mudou o nome dele, e colocou um nome no nome. É Abraão. Entendeu? Um A a mais. Deus colocou ele no nome. Que significa o quê? Pai de muitas pessoas. Ou de muitas nações. Muitos povos. Entendeu? Mas, por que Deus mudou os nomes? Por que Deus mudou esses nomes? Então, a gente vai perceber por que Deus... A gente vai aprender como Barnabé. Por que ele mudou de nome. No passado, você acabou se sentindo mal e tal. Agora, você tem um nome bom. Barnabé significa filho da consumação. Ou, filho da motivação. Tem esses dois significados. as vezes, o discípulo, eles olharam e tal, e perceberam que... em Atos capítulo 4, os cristãos começaram a aprender mais, e acabaram aumentando em número naquelas situações. E Barnabé, ele era... fazendeiro. Sim. As pessoas que eram atendidas por Barnabé se sentiam bem, porque ele era um consolador. Ele motivava as pessoas, ele corajava. Ele era uma pessoa de coragem, porque ele vendeu as suas terras e deu tudo o que ele tinha para as pessoas. Caramba, né? Que legal. Mas, tem um outro casal que aparece na história, Ana Lias, que era casado com a Safira, né? Esses são os sinais. o que esse casal ensina para a gente, né? Os sinais deles remetem à morte, a sepultamento. Por quê? Porque o casal era muito denuncioso. Eles venderam as suas terras, receberam uma quantia, mas não era tudo que eles tinham, não. Eles pegaram um pouco daquilo que eles venderam e deram o resto para Pedro. Pedro olhou. Ué, por que que você está mentindo para o Espírito Santo de Deus? Por que que você está roubando dele? A Ana Lias levou um choque. Tem uma parada verdinha e ele morreu. É sério? Ele morreu na hora. Morreu na hora. Não, ele não morreu. Ai, foi ficando mal, ficou ruim, ai, ficou tonto. Não, ele morreu na hora. Aí chega a esposa dele, né? Safira. Falar com o Pedro e tal. Ele também fala com ela. Ah, então, Pedro, olha só, olha isso aqui. É, Safira, vocês venderam suas propriedades, né? Aham, sim, Pedro, é verdade, é verdade. Aham, é. Mas, você está mentindo para mim? Está mentindo para Deus também? Como é que você pode? Olha só, olha seu marido morto ali no chão, você está vendo? Ela também, teve uma parada cardíaca e morreu. Assim como o marido. Os dois tinham desejos errados no coração. Que estranho, né? É uma coisa diferente. Tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Todo mundo conhece Paulo, né? Aí, Paulo, conheço, claro, eu ouvi, eu não, uma vez. Tá, mas, quem que ensinou para Paulo, todo mundo sabe? Guarda o velho. Porque, no passado, Paulo não sabia nada, né? Ele era uma pessoa jovem, e, ele era fariseu, né? Ele estudava, lei, mas não sabia do cristianismo. Ficou 14 anos lá, na dele. Aí, um dia, ele se lembrou de Bernabé. Perdão, Bernabé se lembrou de Paulo. Foi até ele. É, então, Paulo, você se lembra de mim? Eu sou Bernabé. É, você quer ir comigo para fazer uma viagem, evangelizar? Vem comigo, eu quero te ensinar. O quê? Jesus? Não, eu quero mais, eu quero mais. Não, eu quero aprender. Fome espiritual, sabe? Ele queria aprender muito mais de Jesus. Ele queria mais, e mais, e mais. Bernabé começou a ensinar Paulo. Tudo que Paulo sabe veio de Bernabé. Paulo começou a aprender, né? Acerca de Jesus, aprendeu muitas coisas. Bernabé, era um pessoal confiável, porque os discípulos confiavam em ele. Na verdade, os discípulos tinham medo de Paulo, né? Mas Bernabé queria mostrar o contrário. Ele até apresentou Paulo para os discípulos, os discípulos ficaram assustados. O que é, Paulo? Você está com o Bernabé mesmo? Está tudo bem? Aí, com o aval, né, dos discípulos, os dois conseguiram fazer uma viagem missionária, foram aprender, né, sentaram para fazer planos, e organizaram essa viagem missionária. Paulo e Bernabé foram juntos nessa viagem. Você sabia disso? Sabia? Paulo é um pessoal muito importante, mas Bernabé também, também foi um homem importante, porque afinal foi ele que discipulou Paulo. O que o Paulo sabia é o Bernabé mesmo. Mas se Bernabé não tivesse ensinado Paulo, ele teria conseguido? Não. E eu pergunto para vocês, quem tem ensinado a você? Ou quem você tem ensinado? Você é discipulador? Você já fez discipulado? Já não vai com alguém? Ou não, não precisa não, pastor? Porque, é porque eu sei, né, porque eu conheço, eu não preciso, eu não preciso, né, falar da minha vida para as pessoas. Eu conheço algumas pessoas que falam, que sabem demais, sabem tudo. Eu mesmo olho, realmente, essa pessoa sabe, é uma pessoa boa, mas guarda tudo para ela mesma, sabe? Não reparte o que ela conhece. Parece bobeira, porque vem a morte dela, quem sai perdendo é ela. Mas não, Bernabé quis ensinar a Paulo, e Paulo conseguiu arrancar tudo que ele podia de Bernabé. Vem o Bernabé, Paulo, quem veio depois? Timóteo. Paulo ensinou de Timóteo, Paulo foi discipulador de Timóteo, porque uma vez ele foi ensinado, e a Dona passou a ensinar alguém, e Timóteo passou também, teve uma outra pessoa com quem ele entrou e assim o seguiu. Que legal, né? Mas eu pergunto para você, quem você tem ensinado? Quem? Você tem ajudado pessoas a aprenderem mais, ou você guarda tudo para você mesmo? é melhor a gente abrir o olho e passar, é ensinar tudo aquilo que a gente sabe para outra pessoa. Você pode, as pessoas devem ir, porque as pessoas um dia vão morrer, e se elas guardam para elas mesmas o que elas aprenderam, de que adianta? Né? se precisam criar coragem, ter essa vontade de ir e fazer como Barnabé fez. Uma coisa muito bacana é que Barnabé todos conheciam, porque Paulo fundou a igreja de Corinto, né? É? E daí também a igreja de Lódias Galatas e Lódias Filipenses também. Tá, mas ele fundou as igrejas sozinho? Não. Não. Ele fundou as igrejas com Barnabé. Aí eles de Corinto, Barnabé ajudou a fundar. Lódias Filipenses da igreja de Lódias Filipenses também. Barnabé? Você teve essa caminhada com Paulo também? Entendeu? Aqui na Bíblia, por exemplo, quem fundou o trabalho com os seus? Só o Pastor Marco? Não, o Salomão também. Todo mundo fala, aí porque foi o Pastor Marco quem fundou? Tá, o Salomão não tava junto? Todos pensam, aí é porque Paulo fundou, o que é a igreja, nossa, que legal, mas Barnabé também. Quem que é mais importante? Paulo ou Barnabé? Os dois. Os dois. O Marco é uma pessoa muito importante, o Salomão também. Não é verdade? Todos no mesmo nível. Não tem o Ah, isso é mais importante que o outro. Não. Ah, aquele lá não. Ah, esse é mais conhecido. Ah, esse é. Até que eu não me falava. Não. Todos se pede igualdade, né? Muito legal para o Marco, muito bom também para o Salomão. Vale, são parabenizados por isso. Fundaram o ministério. Mas Barnabé também. Merece nossos aplausos e Paulo também. É porque Paulo fez isso e Paulo fez aquilo. Paulo, Paulo, Paulo. Mas se você era de Barnabé, poxa vida, não pode. Preciso lembrar disso. Você sabia que Barnabé era tio de Marcos? Você sabia disso? É. Barnabé era tio de Marcos. Pois é. Mas teve um problema. Marcos tinha um problema. Um dia, Barnabé estava com Paulo, né? E Marcos também foi nessa viagem. eram quatro pessoas. Lucas, Marcos, Paulo e Barnabé. Fizeram a viagem e Marcos falou que estava cansado. Ah, não, prefiro descansar aqui. Aí Paulo ficou tá. Tá, então fica aí e você está irritado. Não deixa, 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 não vou lá, vai dizer, não deixa. Quando ele voltou, né, no dia seguinte, não, vamos trabalhar, a gente tem que evangelizar. Ah, não, Paulo, eu estou com a minha perna, sabe? e eu contou. Ah, poxa vida, você está me atrapalhando, não vai fazer trabalho comigo, então fica aí. Aí Barnabé falou, só estava aqui, então calma, 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 pera, pera, vamos, 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 né? Calma, ele é jovem, ele é jovem. Calma, calma. Não, não, porque esse Marcos é preguiçoso, só não está me atrapalhando, não está me ajudando, não quer ele comigo. Eu vou com o Lucas e pronto, sai daqui. eles se separaram. Barnabé e Paulo se separaram por causa de Marcos. Porque Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé cuidava, né? Poxa, era tio, você entende? Paulo foi gritado, ai, você que é isso e aquilo, poxa, você está atrapalhando alguém, a gente está falando errado. que o problema, né? Mas, depois, como passou, se você ver em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, o que acontece? Olha, acho que o Paulo diz, não, porque eu, isso e aquilo, ó, se Marcos visitar vocês, aceitam. Ué, parece que você entendeu de ter brigado com Marcos, sabe? de ter ficado grado e gritado porque ele era jovem, mas depois que ele amadureceu, ele teve consciência do que ele fez e ter nozinha de mim. Você entendeu? Ai, 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 não devia ter feito aquilo, né? Não é assim, por exemplo, o Renato, essa semana eu estive conversando bastante com ele, né? E ele me contou um pouco da vida dele, eu dei para conversar, ele me conta que ele já morou na rua também, que ele já abusou drogas, também craque, outras coisas, assim, não tem uma vida muito boa, vida horrível, vida horrível. Mas, ele estava chorando, E lutando, eu fiquei sentindo, porque ele se arrependeu muito do que, tudo o que aconteceu, porque ele perdeu a casa, ele perdeu a família, né? Ele perdeu a esposa também, nossa, perdeu muita coisa, se arrependeu. ele era jovem, fez escolhas erradas, mas olha a idade dele, né? Maduro agora, com consciência das coisas que ele fez. Acontece, consciência disso. É isso que acontece, as escolhas de um dia, às vezes, são escolhas erradas, né? Mas Deus, Deus, certamente, vai vencer a nossa vida. Qual também, fez escolhas erradas, né? Ele escolheu ficar irritado, houve a separação, né? Acontece, com nós, parece a mesma coisa. Devemos ter consciência e pensar nisso também, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Eu preciso ser consciente, fazer uma análise da situação. Eu conheço algumas pessoas que fizeram escolhas erradas, muitas escolhas erradas, e hoje, param as consequências, né? Acontece. Mas, se nós temos essa consciência e escolhemos a Deus, sempre, todas as oportunidades, Deus, com certeza, vai nos abençoar, cada vez mais. E eu vou me sentir feliz, né? Eu vou me sentir em paz, vou ficar com Deus, porque as coisas, tendo bem, põem o ponto na minha escolha. Entende? Mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa jovem, não, não, pastor, eu posso ter um namorado? Eu posso. Eu posso dar um beijo nele, né, pastor? Eu posso. Aí, se eu quiser, eu posso dar uma raça nele? Claro, eu posso. Aí, depois, você vai, não, eu posso, depois, vai agarrar com ele, né? Pode, pode, claro. E eu posso dormir com ele também. O que acontece depois? Aí, a pessoa é gravida, mas, pastor, eu não sei o que aconteceu, aí, e agora, o que eu vou fazer? A minha vida está destruída, e aí? Escolheu errado. Escolheu errado. Ao invés de ter esse controle, de fato controlar, eu espero algo muito certo para as coisas, faz escolhas erradas, e o que eu escolho aqui, e o que acontece? Eu conheço muitos casos assim, surdos e ouvintes, gente, todo mundo, não tem dinheiro. Na minha família, é, a experiência era próxima, né? 14 anos. Começou a namorar, e eu ficava olhando, né? Tá. Ok. Tá, então, cuidado, né? Aí, não, sai, você é muito quadrado, você é careta, ah, ah, foi só um conselho, tá bom. Ah, não quero. O que aconteceu? Com 14 anos, a menina vai lá ir para a vida. É uma criança. Uma criança gerando para a criança. Poxa vida, acabou tudo. parou o estudo, nossa, acabou, acabou a vida. Terminou o que estava sério, parou por aí. Não estudou mais, não, não teve mais isso. Por quê? Porque fez uma escolha, que é comum. Paulo também, Paulo escolheu ficar irritado, errou, não teve paciência, errou. pode passar. Ali, temos um texto ali, que explica toda essa história. Vamos aprender a palavra, sua palavra, tá? essa frase ali, e o colocavam aos pés dos apóstolos. Vocês conhecem essa palavra? Colocavam? Colocavam? Davam? Entregavam? Isso. Apóstolos. Sinal? Existe sinal. Barnabé, né? Estava ali com uma quantia de dinheiro, e entregou aos pés dos apóstolos. Eles receberam aquilo, agradeceram, ontem abriram aquele saco, e viram que tinham dinheiro, queriam dizer, não, olha, você é encorajador, amativador, legal, hein? É isso que a frase quer dizer. Tá em roxo ali. Olha só, é bem importante. Distribuíam. Entregavam, separavam, né? Davam uma quantia pra cada pessoa, ouviu? Sendo a necessidade precisava. Não, precisava, precisava. Precisava. Tcharam? José? Isso. Olha, pegaram rápido, hein? José, José e Barnabé. Levita? Levita. Levita. Chifre. Uma cidade que não tem sinal, né? Tem sinal? Chifre. Não tem, né? Chifre. Chifre. Uma ilha, né? Chifre, por que esse sinal? Porque ele é uma ilha, né? Tinha água, tinha água em volta de um pedaço de terra, e o sinal fica assim. É isso? É isso? Palmas pra ele. Palmas, palmas. Hoje nós precisamos de palmas, né? Porque o Salão não veio. Por isso que eu preciso fazer palmas pra ele. Saudade. Eu tava viajando. Né? A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Isso significa encorajador. ver a Deus. Eu canto, né? Aspiterra. Não é campo de futebol, tá? É diferente. Aspiterra. É... Porque ele abriu a minha cara. Ai, nossa, campo de futebol. O que possuía, trouxe o dinheiro e eu coloco os pés e as apostas. O que nós aprendemos com isso? Primeira coisa. Vamos ver, assim como Barnabé fez, você precisa confiar em Deus e não no dinheiro. Olha ali. Versículo 37. Ele vendeu o que ele tinha, pegou o dinheiro e entregou pros apóstolos. Ele... Lembrava, a Ananias e a Safira, eles também venderam o traço de terra, mas eles pegaram uma quantia pra eles. Por que eles morreram? Porque eles confiaram no dinheiro. E mentiram por causa disso, porque eram ganhos ansiosos. uma coisa pior que a outra. Precisavam de dinheiro, tinham dinheiro, mas ali, o que a gente está trazendo, Barnabé confiou em Deus. E ele sabia que Deus, com certeza, no dia da manhã, daria o que ele precisasse. Ele daria alimento, daria o cuidado, ele ganharia a sua vida, ele traria mais vontade pra que Barnabé confiarse em Deus. E às vezes nós temos medo, né? Que medo, mas às vezes você não conseguir. E se Deus não fizer, como é que vai ficar aí? Muita dúvida. Eu lembro que no passado, usou o Salomão novamente, Salomão, ele chegou até mim, conversou comigo. Ah, então, é, Daniela, desculpa, eu, pois é, eu tenho orado, e Deus mandou, Deus puxou, ele na minha camisa, pra vir trazer ele pra mim. Ah, e eu fiquei pensando, né? Minha cabeça foi vermelhando, como é que eu vou pagar esse carro? Ah, é? Que legal, que bom. Minha cabeça mata tanto, né? O que é que eu vou fazer? E agora? Mas, o Salomão, isso não é uma coisa, é confiar em Deus. Eu poderia até me preocupar, aí como é que eu vou pagar? E agora, eu não sei o que eu vou ter que tirar pra fazer isso, ele precisa, ele não sei o que, e agora? Pode que eu pedir pra Jânia vender, embalar, como é que eu vou fazer? Já tem bala, o Rogério também, vender, vender, só fazer ele, o cadáver, como é que vai fazer? Porque, eu estava muito preocupada, e o Salomão sabe disso, porque eu sei que ele tem uma família, tem uma esposa, tem duas filhas, tá, mas eu conversei com ele, nós vamos orar e tal, também, vamos orar junto, a gente começou a orar, 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 foi um tempo bom, né, aí um dia, nós fomos conversar com o pastoral, conversamos com ele, explicamos toda a situação, olha aqui, esse pastor que está indo pra cá, já dá trabalho, porque é um trabalho pesado, é um trabalho difícil, ele, né, eu tenho agora uma nova filha, uma outra filha, e, não sei, né, é muito difícil pra mim, eu tenho entregação, fazer as coisas, eu preciso de alguém que me ajude, o Pascal olhou, é, é, eu estou sabendo, eu sei que sozinho é difícil, né, então, ajuda, ajuda o homem, o Pascal olhou, você vai vir pra cá de verdade? sim, sim, eu tenho, sim, tipo índio, né, posso ir na cabeça? sim, 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 é pastoral, ah, então, tá bom, tá bom, eu vou conversar com a do Miran depois, tá, essa não foi embora, ficamos só nos dois aqui, conversando, a do Miran tem certeza, ele vem pra cá mesmo? sim, sim, ele é meu amigo, de muito tempo já, eu conheço ele, eu tenho me ensinado, né, muito bom, o Pascal olhou, tá, mas, como a gente vai fazer com uma opção de salário? ah, eu não sei, eu não sei o que dá pra fazer, eu estou com a mesma dúvida, é, vou chamar um outro pastor, um pastor Barbudinho, tem gente gravatada, sempre de gravar, sempre, sempre, porque ele está gravado, sentamos a cedo ali, conversamos, e, então, a gente está, todos estávamos com o são, olha, o salão do irmão, ele, ele tem carteira de trabalho, ele tem outro trabalho, não, ele tem, deve ter, tem uma carteira, ele tem, então, coloca, coloca ele como funcionário, ah, é verdade, boa ideia, vamos colocar como funcionário, glória a Deus, que legal, aleluia, ele ganhou o salário, a coisa disso, ele não estava levando de nada, mas, Deus sabia, Deus já sabia, o salão, em nenhum momento, se preocupou com o dinheiro, eu lembro, ele falou comigo, ele é um pouco doido, né, Nani, é um pouco doido, né, é, porque, ele falou, não, porque, não precisa me pagar, não, não precisa de salário, não precisa, e eu fiquei pensando, coitado, coitada Nani, como é que ela vai fazer agora, né, vai trabalhar o dobro, mas, deu, é, o salão, confiou em Deus, Deus foi fiel a ele, trazendo, no meu trabalho, né, ele é pastor aqui da Bíblia, assim, com o guarda velho, o guarda velho, o Deus não é no dinheiro, ele confiou em Deus, eu pergunto para vocês, vocês confiam no dinheiro, ou vocês confiam em Deus? vocês confiam nas pessoas, ou vocês confiam em Deus? Vocês confiam nas coisas, ou vocês confiam em Deus? De verdade, vocês acreditam em confiar em Deus? Porque parece que não, eu acho que não, porque às vezes, eu com medo, aí eu não sei o que eu vou fazer, posso tratar, me fez, é complicado, não tenho nada, como é que eu vou fazer, como é que eu vou aprender, não sei, é sempre assim, falta de confiança em Deus, porque se você não confia em Deus, então você vai ficar muito ansioso pelas coisas, você sabia? Sabe o que significa a palavra ansiedade? Você sabe? Ansiedade, o que significa essa palavra? Você sabe? Uma pessoa, apertada pela vida, mas eu não lembro, porque, é, uma pessoa que vai sendo enforcada, ansiedade é isso, mas se você confia em Deus, Deus com certeza vai me dar de você, e vai guiar a sua vida, você nunca vai estar sozinho, porque Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar, mas olha só, teve um tempo lá atrás, eu tinha vontade de ir para a África, mas eu queria, porque eu queria ir para a África, mas eu não tinha dinheiro, porque era muito caro, era seis mil, sete mil reais, era uma coisa assim, eu não tinha dinheiro para isso, como assim? Nunca, nunca mesmo, nunca, aí um dia, eu estava orando, mas são muito simples, Deus, eu tenho muita vontade de conhecer a África, eu queria conhecer o surdo de lá, outras pessoas também, eu quero aprender os sinais de lá, sabe? Comor Deus, eu me dar essa viagem, e fiquei na minha, vim para uma reunião pastoral, Sentei, na minha mesa, quais vai, quais se tem, discutir aquilo, e o outro, aquilo outro, ele planeja, e aponta, e tem aquilo, e tantas coisas, e eu falei, não, posso falar, é ele, ele estava, coordenando a reunião, veio o pastor, o pastor Edson, chegou, cutucou, pastor, eu preciso que você me ajude, ué, eu te ajudar, mas o que aconteceu? Então, é, eu fiz uma, eu marquei uma viagem para a África, eu já paguei a passagem e tudo, mas eu não posso ir para a viagem, você pode ir no meu lugar? Eu fiquei, olha, ele é relado, posso, posso mesmo, mas é claro que eu posso ir nessa viagem, aconteceu a viagem, aconteceu um milagre, eu não tinha condições para ir, mas Deus, né, foi minha fonte de confiança, ele me deu a viagem, o que você quer? Você quer fazer uma faculdade? Confia em Deus, você quer casar? Ter um casamento bom? Então, confia em Deus, se você quer ter mais solidaria, para ensinar seus filhos a confiarem em Deus, se você quer ter sonhos realizados, confia em Deus, confia em Deus, esquece do dinheiro, esquece de tantas coisas que pareçam que pareçam impossíveis, mas pense em Deus, assim como Barnabé fez, Barnabé ensina isso para a gente, a confiarmos em Deus, Amém? O que nós podemos aprender também, no versículo 35 de Autos 4? Barnabé vendeu, recebeu a plantinha de dinheiro, e entregou para os apóstolos, sabe por que entregou? O dinheiro, porque esse dinheiro seria repartido, e seria entregue para as pessoas, as pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham condições, e Barnabé ajudava as pessoas, parece que Barnabé teve compaixão, não, não vou ajudar, entendeu? Ele não guardou as coisas para si, não soube de vender, porque é meu, é meu, ele não fez isso, ele teve compaixão, ele amou o próximo, e realmente fez uma atitude que é linda, e também porque é um mandamento de Jesus, amai a Deus, assim de todas as coisas, e amai também o próximo, os irmãos, você lembra disso? Não, porque eu amo Deus, eu amo a Deus, claro, porque, nossa, eu amo tanto de Deus, no louvor, você fala assim, que ama a Deus, e aquela isso e aquilo, e faz uma coisa bonita, ai, que poético, mas o seu coração é de verdade? É sério? Você não pode agir dessa forma aí falsa, falsidade, é feia, eu vou dizer para vocês, que todo dia, todo dia, eu penso no Renato, todo dia, todo dia mesmo, eu penso, 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 parece que, sei lá, ele gritou, no cérebro, sai, todo dia eu penso nele, ai meu Deus, que eu faço agora, que não está, não está, eu estou louco, eu tenho que ajudar ele, mas como que eu posso fazer? eu já tentei, em alguns lugares, fazer os documentos com ele, liguei para São Paulo, não consegui, fui três vezes na Universidade, para que a gente tenha uma situação, não consegui, e ai, o que que é isso? Está muito difícil, mas, Deus está abençoado, como que Deus tem abençoado a vida dele? Esse é o sinal? Arionei, Arionei, é um surdo, não, não, eu posso ir com ele para lá, verdade? Sim, sim, posso, ai, eu pago para você a gasolina, eu pago, eu pago, eu pago, né, terça-feira ele vai lá fazer, é, a gente, ah, tem todos esses documentos também, ai, ele volta para cá e consegue o trabalho, ai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ele conseguiu, vai conseguir o trabalho, mas, ele anda sozinha, ele anda pelas ruas, e a gente fica, nossa, problema dele, ali é problema dele, é problema dele? Não, não é, você não pode falar assim, é problema nosso, problema nosso, como é que você pode ajudar? Hein? Como? Né? Nós precisamos ter consciência, as crianças também, eu tenho percebido, né, algumas crianças em condições precárias, como é que eu vou ajudar elas? Nessa semana, eu acho que, nas duas semanas, eu encontrei, uma menina surda, 67 anos, uma mulher surda, que não sabia livros, que não são livros, eu me senti tão tocada, mas como é que eu vou fazer agora, como é que eu vou conversar com ela? Não, vou vir em caixa, eu vou ensinar, vou ajudar, e eu comecei a ensinar, 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 uma semana depois, eu sabia alguns sinais, e ela fazia as coisas pretas, tá bom, sabe? Verdade, ela foi avançando, né, no nível da sinodização, em duas semanas, sabe o sinal, sabe o que eu vou perguntar da oi, sabe os graus de parentesco, sabe sobre comida, sabe muitas coisas, que legal, é tão lindo isso, é maravilhoso, é bom ajudar as pessoas, se você quer aprender com o Barnabé, faça o que ele fez, não fique na sua, vai, ajude os outros, sabe, vai ajudar, não porque eu, nossa, eu sou muito bom, tem uma pessoa feia, fala lá, parabéns, que bonito, e vai ajudar, não vai ajudar, que é bom, nada, né, sabe que você é cristão, de verdade, não sei, mas não é, não sei, é uma situação complicada mesmo, você precisa ajudar, Barnabé, é, ser como Barnabé, que ajudou as pessoas, a terceira coisa que nós podemos aprender, é o que está ali, José, né, que se tornou Barnabé, o encorajador, se você quiser como Barnabé, então você precisa parar para observar, falar, o que aconteceu? Não, não desiste não, hein, confie em Deus, Ele vai te ensinar, pega a cabeça, olha para cima, olha para Deus, não fica dando para você, tá, olha para Deus, não, é difícil, mas hoje temos muitas pessoas, serem tristes, angustiadas, depressivas, desanimadas, sabe, como que elas, me sentem muito negativo, porque ou foi indiretida do trabalho, né, ou me forciou, ou perdeu, filho, ou parente, ou rompeu, o relacionamento, problema financeiro, tantas outras coisas, coisas complicadas, né, aí você encontra a pessoa lá, tudo bem? Não estou bem não, 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 então peraí, 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 vai embora, vai embora, corte da ajuda, sabe, em vez de não solar, de motivar, não faz isso, é difícil, né, hoje está muito difícil, aí você quer ser que nem barra verra, então vai, não só as pessoas, encoraje elas, não, porque eu não quis, não fica assim, você precisa ir, vai, por exemplo, eu lembro de uma coisa que aconteceu, com o meu primo, sabem, eu tenho um primo surto, eles ir com ele, saber uma outra coisa, de essas, né, alguns sinais também, limitou, e aí ele começou a estudar, eu comecei a estudar, né, comecei a estudar Libras, algumas pessoas disseram, ah não, por que Libras, você é louco, pastor, assim, sabe, para que, não combina, não tem sentido, é melhor você aprender, né, ter essa, saber essa arte, te pregar, sabe, eu olhei, fiquei meio balançado, né, pequena dúvida, o que eu faço agora, será que eu paro, será que não, porque ele disse, ah, tem razão, não tem a ver, pastor, que sabe Libras, né, para que ele, eu acho que tem, é, tá certo, então, eu parava, aí também, na minha sala, só tinha mulher, só tinha Luna, aí eu era um homem, né, tantas mulheres ali, 46 mulheres, e um homem, que era eu, né, só um homem, era eu, eu olhei, olhei, eu acho que, assim, ser intérprete, combina com mulher, aí eu vou pensar que eu sou homossexual, não, não sei, não sabe, né, não, vou pensar que eu sou um pouco mais afeminada, não, isso não, e aí eu fiquei pensando, quer saber, eu vou desistir, é melhor sair dessa turma, não faz sentido, porque, ó, pastor, que estudar igreja, não, eu nunca vi, nunca vi, não vou ser na primeira, né, não, de verdade, eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, uma hora da noite, eu parava, uma hora da noite, ela parava, aí eu nunca vi isso acontecer, será que pastor, intérprete, será, será, ah, quer saber, eu vou desistir, mas, mas, você acha que, se eu tivesse desistido, estaria aqui? eu não teria conhecido vocês, eu ia perder, a oportunidade que Deus estava me lembrando, de conhecer cada um de vocês, de falar da palavra de Deus para vocês, de pregar, né, falando de Deus, porque eu conheço muitos surdos do Brasil inteiro, eu conheço, gente de fora também, eu conheço, surdo de fora, eu fico emocionada com o que eu vejo, sabe, mas, eu já pensei em desistir, e por que eu não desisti? Por causa do meu professor, ele é homem, chegou para mim, por favor, Adelina, por favor, não desista, porque eu vejo você, nossa, quando eu vejo um homem, eu me sinto muito feliz, eu me sinto alegre, porque só eu, por aqui, de ver ele, não tem homem, por favor, não desiste, tá bom, meu senhor, tá bom, eu vou te ajudar, tá, não vou sair, nossa, eu tinha que perguntar, hein, poxa vida, eu fui aprendendo, 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 tá, eu fui no básico, fui no diário avançado, e foi para o mais avançado, e virou, top, aí, acabou, acabaram os níveis, e agora, fazer o que? aqui, não tem, não tem surpresa, nada, vou pregar o que? Como era, né, você via de nada mesmo, porque, eu era profissional, intérprete, né, era profissional, trabalhava em alguns lugares, recebia, né, no pagamento, cobrava por isso também, né, era ótimo, porque a gente não tinha muito intérprete, doam pra quem tava, como eram poucos, né, era escassa, como é que eles estavam mais, porque o Brasil pregava, né, poucas pessoas, não aprender, era tão ruim, pregava, pregava, as pessoas ficavam olhando, era um caminho bonito mesmo, e eu acho, é verdade, olha, é, não sei, eu acho que tá fazendo a coisa errada, porque eu entrei numa igreja pra completar, subi ali no local indicado, e minha perna começou a acrimeir, e eu não sei, tava me sentindo diferente, e eu não sei o que tava acontecendo, tava todo mundo olhando pra mim, assim, os surdos parados, esperando, e eu não sei, eu tava sentindo isso, e comecei a mexer a mão, lá, né, no meio externo, mexida, pra cair pra lá, e fazer umas coisas legais, assim, super rápido, ué, normal, mas na igreja, tremia no meio da abertura, eu não tava entendendo, o que tava acontecendo, eu não tava entendendo, aí chegou um dia, e Deus falou pra mim, eu escolhi você, a vida dela, pra ser pastor, de surdos, o quê? vai ajudar a surdos? como assim? não sabia, né? porque aqui no Pará, não tem surdo, o que eu vou fazer? e amanhã, o que vai acontecer? no dia seguinte, fui tomar um café, pão, é, pão com o ovo, comi, tomei um café, tava comendo, né, aí chegou o moço, tava lá longe, me chamou, é, você, vem cá, vem cá, vem cá, eu olhei, pra ver se era comigo mesmo, olhei assim, eu? isso, isso, vem, nem você, porque eu tava, ele era estragico, né, aí eu não sabia se era comigo ou não, aí eu fiquei olhando, tá, e eu falei, tá bom, e quando a gente tá aqui óbvio, sentamos pra conversar, né, me fazemos perguntas comigo, o que que eu fazia, ah, ó, eu tô quase me formando, né, terminando o seminário, e eu sou intérprete, meu Deus, deixa eu te segurar aqui, não é possível, você é intérprete, ah, meu Deus, e a hora que você não sabe, eu moro lá em Curitiba, e lá na PIB, nós temos um ministério com surdos, temos um trabalho com surdos, mas não tem pastor, porque todos foram prontos, não, não foram demitidos, foram embora, eles foram embora, e agora não tem mais, mas sério que você sabe, lembra, você é um pastor, e eu não perdi, e eu fico olhando, mas lá em Curitiba tem isso? Não, porque ó, ó, você pode ir lá pra Curitiba, você pode ir lá, pode ir lá, vai, fica lá pra eles mesmos, só pra ver se você gosta, aí eu pago, a moradia, e tal, o que é você? Vai, vamos, você aceita? Tá, então, tá, pode ser, na verdade, na verdade, eu não conhecia Curitiba, Curitiba, que lugar é esse? Pique, nossa, pior ainda, porque eu morava na cidade muito pequena, tomei azul, sabe, pequena, pequena mesmo, né, eu era um coxineiro de lá, né, e, enfim, Curitiba? Não, Curitiba não, o que aconteceu? Vim para Curitiba, experiência, né, de três meses, cheguei aqui, meu pai do céu, aqui, é uma igreja, ou é um shopping? Eu fiquei de cara, meu Deus, eu fiquei de cara, eu andava, e andava para a igreja, minhas pernas foram lendo, não consigo mais andar, olha aqui, não vou mexer para ir até outra sala, meu Deus, fui até a sala do pastor Paulo, né, primeira reunião com ele, me sentei, coração simpatia, meu Deus, isso é simpatia, aí eu, preocupado, né, com o meu cabelo lá, sentei, vei se o piso estava ajeitado, dobrei a mão da minha camisa, chega o Pascoal, senti do meu lado, olá, você é oigo? Que pergunta é essa, né, a primeira pergunta foi, você está oigo? Que pergunta? Olhei, sei, pois é, que bom, você já foi do exército? que perfeza? Não, o que você faz então? É, eu luto carapê, e também eu sei o ponto, eu sei desenhar, e também, não sei, eu gosto de grego, eu sei um pouco de grego, e eu sei um pouco de livros também, ah, você toca um instrumento, violão? É, eu toco mais ou menos, você me disse que você toca violão, e teclado, e todos os instrumentos, você vai bateria também, né, desculpa, mas eu acho que não, eu sei tocar violão mesmo, ó, e aquele cavaquinho também, sabe, cavaquinho? Eu também quero tocar, mas só um pouquinho, poxa, que estranho, eu não estou entendendo, aí o pastor me disse outra coisa, ele me disse que você trabalha com música, mas você, é, dá livros, né? Sim, então, vamos fazer um tempo de experiência, né, tem um mês, dois, três, e meus salários, hein? trezentos reais, pagava comida, pagava produção, e eu compro as coisas, compro trezentos reais, e você não pega tudo, acabava rápido, oito meses, recebendo trezentos reais, hoje eu e metio, brincadeira, 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 fica calma, fica calma, não, não ficar brava ainda, mas, eu me amava muito pouco, muito pouco mesmo, o que aconteceu? O Pascoal, é, eu fiquei as três meses de experiência, né, eu gosto de desistir, de verdade, porque a minha família estava lá longe, eu estava com saudade deles, eu sentia a conta deles de verdade, a minha namorada estava lá, a minha noiva estava lá, e eu estava sozinha, eu não conhecia a cidade, não conhecia a dor, eu não tinha aqui nenhum, nada, quase pensei em deixar o trabalho, e ir embora, aí eu estava falando, eu estava conversando, ó, você está indo, no primeiro mês, né, olha, está muito bom, vai lá, você consegue, ó, me motivando, e eu sempre empurrada, né, tipo, vamos, 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 tá, tá, eu vou continuar estudando, você aprender, e olhar, sabe, perceber como que era essa cultura, como que eram os filhos aqui da igreja, os filhos também, como que se importavam, né, é que eu me acostumei, isso, pelo menos, e faz 11 anos que eu estou aqui, 11 anos, e como eu estou velha, eu tenho uns cabelinhos brancos aqui, ó, a barriga também, no passado, eu não tinha nada disso, era bem reto mesmo, não tinha nada, e eu era muito culoso, né, eu tinha uma boa forma, e hoje não, eu sou, eu sou, eu acho que a minha relação muscular nasceu, aí, paciência, né, paciência, tá tudo caído, sabe de que é culpa? De você ser educado, me trazem comida, e é presente, né, na forma de comida, eu como, e, né, veja a Mônica, a Mônica, a Mônica é profissional, as amas e doces, essas coisas, meu Deus, aí a gente tem a casa dela, como, 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 mas é, fica isso, mas não é? E aí, como a minha amiga, né, cresceu, enfim, culpa da Mônica também, culpa da Diego, cadê a Jane ali? Ela faz lasanha, ela prepara as coisas ali, e o como, e bota tudo pra dentro, e aí, eu gostei de ser pesada, né? Poxa vida, paciência, né, vai fazer o quê? Mas, eu permaneci firme, porque, pessoas me encorajaram, sabe? Vocês, tem sido como, já foram, já sentiram o que eu senti, essa vontade de desistir? Você tem vontade de ser intérprete, parando e do caminho? Eu conheço muita gente no passado, muitos intérpretes, conheci no passado, né, intérpretes que saíram das suas profissões, eu conheço surdos que eram membros, e saíram, sabe? Saíram da igreja, mudaram de trabalho, tinham um trabalho ali no mistério, Ué, acho que faltou alguém aí pra motivá-los, sabe? Motivar o intérprete, motivar o surdo, pessoas que querem aprender, sabe? se você quer ser como Barnabé, e quer aprender realmente, então, motiva as suas coisas também, porque, às vezes, você não sabe, mas, o seu lado, está querendo, dar a tudo, ah, não, eu estou com vontade de me separar, porque, eu não quero, eu quero romper o meu namoro, eu não quero mais falar naquele lugar, eu não quero me servir, eu quero ser da igreja, eu quero fechar tudo, eu não quero mais estudar, eu quero ir para a faculdade, e você não sabe, é verdade, a pessoa está do seu lado, e você não para para fazer a função, algumas pessoas, elas, têm vontade de se matar, por favor, motive alguém, você, pode pensar em uma pessoa, só, só, ah, não, eu lembrei, eu quero uma pessoa lá, eu preciso de uma ajuda, vai de novo, com uma pessoa, que tive, com coragem, faça uma coisa, cresça, porque, eu gosto de ver, eu gosto de ver, o André, ele vem aqui na frente, ele entra, só no amor, e ele tem uma vontade, assim, né, começou o Teolivras, ele tem vontade de aprender, porque não é fácil estudar, ele sabe, as matérias são difíceis, ele tem, ele estuda, né, você acha que é fácil? Não é, não é, são coisas que se desaprendem facilmente, e rapidamente, ele, os pais dele, os pais dele, abandonaram ele, né, ficou sozinho, quem cuida dele é a tia dele, a tia, né, ela, ela desistiu dele? Não, ela motivou ele, e continuou, continuou, às vezes, no grupo, né, do WhatsApp, ele faz uma pergunta, e eu percebo que, as pessoas, falam, ah, poxa vida, você não sabia? Não é, isso que faz, gente, que isso? Responde, motiva a pessoa, é tudo para melhor, sabe? Tem também, o amigo, que ele está desenvolvendo, a cegueira, ele é um estúdio cego, mas como ajudar ele? Como ajudar nos estudos? Na família, como que a família ajuda? Precisa ser motivados, encorajados? Eu pergunto para vocês, vocês têm encorajado alguém, ou têm, meio que, diferenciado, sabe? Ele está de lado, ou fazendo coisas, como que os outros, se sentam mal? Cuidado, porque, às vezes, isso pode ser preconceito, sabe? Eles, não querem ajudar, não ter tempo para conversar, ah, não, porque, eu não quero, vou embora, quando vem, a pessoa está chegando perto, vai embora, fala, pergada, para mim, olha ali, já aconteceu, às vezes, você vai chegar, e a pessoa, ah, não, não, olha para mim, vai embora, que isso, isso encoraja alguém, é pecado, e eu digo, é pecado, nós precisamos aprender, a motivar, encorajar as pessoas, temos paciência, sabe? Hoje, eu queria orar com vocês, às vezes, você confia demais no dinheiro, ou você confia demais nas pessoas, ou em outras coisas, você esquece de confiar em Deus? Ué, por favor, você vai se arrepender, você vai se arrepender, Apenas confiar em Deus, tenta consertar sua família, porque se você não pode, Deus com certeza pode, você não pode, ganhar dinheiro com a semente, mas Deus pode dar o que você precisa, você pode, não ser uma pessoa, pura, sabe? mas Deus pode fazer isso, você não pode, é confiar em si mesmo, agora eu penso, aprenda a confiar em Deus, porque Deus, vai abençoar vocês, Ele quer abençoar vocês, Deus quer abençoar, cada um de vocês, mas e não sei isso, tem que confiar em Deus, ou nas coisas? você já ajudou pessoas? ou você se preocupou muito? não, porque eu tenho que resolver isso, e aquilo tem que ter problema, mas tem que ter um outro, para de pensar só em você, já não se preocupou com a vida dele? não, Ele se preocupou muito com a sua vida, porque Jesus amou você demais, muito, muito mesmo, Jesus era louco, Ele amava, vocês, é, vocês não, de jeito muito louco, Ele amava, você se preocupa com outras pessoas? aprenda com Barnabé, porque Barnabé motivou as pessoas, você tem ajudado as outras, ou tem, fazendo de conta que não tem percebido? não, porque, não, está muito bem, não sabe de um problema, é sério, é, é bem sério isso, ser cristã é muito sério, eu queria orar com vocês agora, se você quiser, confiar em Deus, aprender com Deus, então, eu peço para você, fique em pé, fique em pé, se você, quer aprender a ajudar o próximo, se você quer ter essa compaixão, essa preocupação, fique em pé, se você quer aprender a motivar, não, deixando a pessoa de lado, sabe, consome a professora, fique em pé, que eu vou orar com você, ou talvez você pensa, ah não, eu tenho aquela pessoa, que eu posso ajudar, pensa na pessoa, e eu quero ajudá-la, quer ajudar, consomem, motivando, fiquem em pé, e eu vou orar, abençoando a vocês, mas lembra de uma coisa, e é muito sério, se você marcar esse compromisso, pensa, pensa que é uma coisa bem, verdadeira, se você não quiser, você senta, pode sentar, lembra que é sério, porque se você não cumpre em pé, é porque você pensa, se não ia ajudar, e saiba que não é fácil, tá, é tempo, é dinheiro, sabe, tem que investir na pessoa, se você pensa, não, mas eu acho que, eu acho que não, não tem problema, você pode sentar, eu estou te obrigando, eu não vou jogar você, eu sei como é difícil, pode sentar, não tem problema, mas se você quiser ajudar, continue em pé, e fique bem em pé, porque Deus vai abençoar, Deus vai se capacitar, Deus vai fazer, tudo, tudo de melhor que Ele tem, para que você possa motivar, ajudar, conselhar outras pessoas, vamos orar agora, Pai de amor, muito obrigado, obrigado pela grande guarda bem, uma vida tão importante, né, foi um missionário, fundou igrejas, vendeu propriedade, aquilo que Ele tinha, e entregou, para as pessoas responsáveis, para que elas pudessem ajudar, as pessoas que estavam necessitadas, ajudou Paulo, sobrinho marco, do Senhor, que é o que é importante, sabe, principalmente Deus, uma coisa que, Barnabé nos ensina, é que nós devemos, encorajar as pessoas, agitá-las, todos os dias, que nós possamos nos lembrar, da vida de Barnabé, Senhor, e possamos encorajar as pessoas, por favor, Pai, em nome de Jesus, nos dê, a tua unção, Senhor, um dia as pessoas que estão aqui, Pai, para que elas possam, ser usadas por Deus, Deus, da maneira que, for necessário, para que o Senhor, possa, em qualquer lugar que elas forem, Senhor, é para que elas possam ser instrumentos, Senhor, em nome de Jesus, Mãe, para todo o sempre, Pai, cuida das pessoas, Senhor, cuida de caramba que está aqui, Pai, em nome de Jesus, Amém, Amém?